Localizada na zona rural do município, na Iaco Agrícola SA, a Escola Municipal Ribeirão Polo oferece educação infantil a nível pré-escolar para crianças de 4 a 5 anos de idade. O ensino fundamental de 1º ao 5º ano, com capacidade para atender até 105 alunos. Em um espaço físico com 4 salas de aula, refeitório, cozinha com dispensa, banheiros separados por sexo e parquinho para a diversão das crianças, a escola conta com 16 servidores em seu quadro de trabalhadores. E vamos ver agora a apresentação preparada para a nossa live. Viva São João! Viva São João! Viva São João! Viva São João! Viva São João!